Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. O que a gente tá fazendo hoje? Hoje a gente tá num cemitério basicamente abandonado e eu vou tá filmando tudo pra você. Então eu vou ver se eu coloco a lanterna na minha cabeça ou em algum outro lugar. Lembrando rapaziada, nenhuma, não vou mostrar nada, rosto de ninguém, túmulo de ninguém. A partir do momento que eu entrar lá dentro do cemitério, as imagens vão ser todas borradas, não vai dar pra enxergar nada, não quero denegrir ninguém, não quero denegrir a imagem de ninguém, não tô fazendo isso pra mostrar. Eu tô gerando conteúdo, não tô fazendo pra ofender ninguém, longe disso, tô só fazendo pra gerar conteúdo. Então a partir do momento que eu entrar da porta pra dentro, eu vou filmar o chão até na porta, vou filmar a porta de cima pra baixo pra não pegar nada lá dentro. A partir do momento que eu entrar lá dentro, as imagens vão ser borradas pra não denegrir, não correr o riso de denegrir a imagem de ninguém, beleza? Bora aqui rapaziadinha, lembrando que eu tô desarmado. Lembrando rapaziadinha, tô entrando sozinho, hein? Caralho, velho, é muito macabro, mano. Vou filmar a porta aqui pra vocês, só a porta sem filmar nada lá dentro. Agora a partir desse momento, rapaziada, a partir desse momento aqui, as imagens vão ser todas borradas, viu? Todas as imagens a partir desse momento vão ser borradas pra não denegrir a imagem de ninguém, beleza? beleza? Nossa, a tranca tá emperrada. Com toda licença, com todo respeito. Apenas... 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 Vou filmar mais ou menos... De relance, uma vez só. Pra vocês verem. A imagem bem borrada, bem... Do jeito que eu preciso. De relance, pra vocês verem que tá realmente dentro de um cemitério. Rapaziada, eu tô com muito medo. E tô até me sentindo mal, sério. Tô me sentindo meio mal de tá aqui. Sério mesmo. A prova que a gente tá num cemitério é uma cruz, ó. Não vou filmar de onde é, de onde veio a cruz. Por que que tem essa cruz aqui, eu não vou falar. Eu vou só filmar um pouco pra vocês. É um cemitério totalmente rural, rapaziada. Totalmente rural. Totalmente rural. Não tem nada. Rapaziada do céu. A lua ainda tá cheia, cara. Pelo amor de Jesus Cristo. O que que eu tô fazendo aqui, cara? Pelo amor de Jesus. O que que eu tô fazendo aqui? Aqui é onde a rapaziada coloca vela pra queimar. Rapaziada, o clima aqui é muito pesado. Muito pesado mesmo. O clima aqui é super pesado, rapaziada. Jesus. Tem que olhar bem o chão se não tem cobra. Vamos dar uma volta dentro desse cemitério pra gente ver se a gente acha alguma coisa. Vamos fazer um tour aqui por dentro desse cemitério. E mais uma vez, rapaziada, quero deixar bem claro que eu não tô denegrindo a imagem de ninguém. Eu pedi com toda licença, com todo respeito. Não tô mostrando cara de ninguém. Ninguém sabe onde é esse cemitério aqui. Eu não vou deixar divulgado aonde é esse cemitério. Vocês entenderam? Tudo meio segredo que eu tô mostrando pra vocês. E tipo, não vou falar nada sobre a história desse cemitério. Muita gente conhece. Então, vou deixar em off. Esse vídeo é só pra vocês verem que eu tô em um cemitério sozinho. E trazendo conteúdo pra vocês. E realmente o clima aqui tá muito pesado, mano. Tá muito pesado de verdade, cara. Vou dar mais uma filmada de relance pra vocês verem um pouco do cemitério. Tá? Eu tô filmando mais o chão, rapaziada. É pra não... Não causar... Alvoroço. Oh, fuck. Que que é isso, cara? Que merda. Rapaziadinha. O clima tá muito pesado. Eu acho que esse vídeo vai ser... Bem curto. Porque... Eu não tô me sentindo muito bem aqui. E falar bem a verdade pra vocês. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Entendeu? Porque... Pessoas falaram pra mim e não vim. E mesmo assim eu vim. Tô escutando barulhos. Um pássaro morto. Tô escutando barulhos. Barulhos. Barulhos na mata. Barulhos... Aqui dentro do cemitério em si. Filmar um pouco aqui pra vocês. Pra vocês verem que realmente é um cemitério. Não vou filmar os túmulos... Que tem mais... Decoração. Porque... Pode ser que alguém conheça e tal. E eu não quero isso. Tipo assim... Já pra não denegrir nenhuma imagem de ninguém. Entendeu? Mas vamos sair agora aqui. Os antigos falam... Os antigos falam, rapaziada. Que a gente tem que sair... De costas. A gente não pode dar as costas pro cemitério. Então vamos tá... Saindo aqui agora do jeito que os antigos... Porque aqui é um cemitério antigo. Vamos respeitar as tradições. Vamos virar de costas. Tô virado de costas. A gente vai sair de costas. Com todo respeito. Com toda licença. Vamos fechar. Exatamente do jeito que a gente pegou. Sem mexer em nada. Ó. Bem fechadinho. Sem mexer em nada. Sem... A gente só veio gravar o conteúdo mesmo em si, rapaziada. Então... Não esquece de deixar o like. Porque eu tô passando um cagaço aqui. É pra ver se eu ganho like e inscrito, rapaziada. Se inscreve no canal. Não custa nada. É de graça. Beleza? Então o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação. Beleza? Fui! Tchau. 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 Obrigado.